No final seja o YouTube, que eu não conheço o YouTube. Não é como se eu... Peraí, eu não falei com o Meiko? Quem? Não era aqui! Peraí, o que eu tô fazendo? Não era aqui! E mudou o panorama do nosso combate. Vamos lá de Flamethrower. Teria sido mais complicado se não tivéssemos ganhado esses bônus. Mas beleza, não era aqui, né? Enfermeira Joy. Não era aqui! Não, não era enfrentar tudo. Eu tô falando com a Enfermeira Joy? Eu tô olhando pro lugar certo. Bom, vamos terminar esse vídeo aqui, porque isso aqui vai demorar pra caramba. Não vai não? Ou não? Pode tentar uma vingança. Mas já ganhou. Não tem vingança que a pessoa já ganhou. Vamos mudar aqui. E vamos sentar a bolacha mesmo, sei lá. Tentar terminar isso rápido. Da outra vez não foi muito rápido, né? Eu também não falei com a Enfermeira Joy. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Não tinha a Enfermeira Joy bem aqui. Tem alguma coisa estranha acontecendo nesse jogo. Cabou, meu garoto? Cabou? Cabou pra quem? Cabou pra mim. Eu tava em dúvida se eu tinha usado ou não, mas eu acho que ainda venço, certo? É! Isso! Foi no limite, mas também, né? Palhaçada? Olha que filha da mãe. Olha que desgraçada. Ela se parou. Alguém vai dizer, ah, Nubi Gamer, você devia saber, porque a posição tava errada. Não vivem é com nós de cá. Essa mulher tá completamente... Foi pego, né? Nubi Gamer foi ludibriado pelo cosplay da Enfermeira Joy. Um dia isso ia acontecer, né? Um dia isso ia acontecer. Pelo menos foi nesse contexto. Pelo menos não foi no contexto masculino. Não sei o que vocês me entendem.